Rapaziada, primeira partidinha da Dream Cup, meu campeonato aí, valendo dois mil reais e a nós família. Então já estamos aqui na partida rapaziada, a primeira queda aí vai ser purgatório, vão ser três partidas, toda live do campeonato vão ser três partidas. Uma purgatório, uma bermuda e uma purgatório. E já teve gente que pulou, mano, deixa eu achar que pulou. Foi o time da Luz Grandes, pularam crossholds, sozinho. Vamos ter lá a Exit Game ainda não pulou. A S geralmente cai Brasília, mano, mas não pularam. A BD tá caindo aqui na ilha, tá caindo sozinho também. Olha a Coffee caindo parte de cima de Brasília, o Japa, Noguinho, Ford. Galera, a Couch de Ford é muito boa rapaziada, o campeonato ainda é capaz deles saírem full. Caindo sozinho ainda, mano. Ah não, tem um squad com eles, vou deixar aqui na tela deles rapaziada. Aqui tem um squad com eles, pode ser que o bagulho fique doido, mano. O squad da Gord lá na central vai tretar lá. Calma aí, só te acabe a destila aqui. O cara é Gord? É a mesma pra tretar. É, foi esse. É esse. Fala o número, falou o número. Ó o paraquedas, moço. Aí. O Pedro já dá aquele bugador de mira, vai... E deitaram um. O Moreno deitou o cara lá em cima do telhado, tenho com a certeza. Deitou o Deus. É o Deus. Deus, 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 Deus. O Deus já caiu em cima do telhado, o Exit Alan já tá salvando. Salvou. E agora o bagulho vai ficar doido rapaziada. Porque a Gord vai querer rushar, sabe que deitou um, eles tão na desvantagem. É a S que tá aqui perto da Nog. A Nog acabou ficando forte e eles desceram aqui pro site. Então tá tranquilo. PM, tá longe de treta. A Game Over, Luciano, sozinho, Sky. A God tá rushando, a God tá rushando. O God rushou? Ó o Pedro rushando, rapaziada. O Pedro botou o nome aí em homenagem aos... Um milhão de inscritos do God. Top, mano. Os times estão se estudando, rapaziada. Acabou que o time inteiro da... O time inteiro da... Eu esqueci o nome. Da Exit juntou na minha casa, rapaziada. Se um cair, o outro salva. Porém, se a God derrubar um, mano, já era. Vai todo mundo rushar. E a God tá indo pra cima. Moreno tá sem colete. O Pedro tá full 2. O Pedro subiu. O Pedro já subiu. Já vai deitar o primeiro e caiu. Pedro caiu. Finalizaram. Nossa, o Moreno vai tomar o delay também da casa. Deitaram um. Finalizaram. Mano, 3x3, rapaziada. Não tem mais vantagem. Moreno, mil e muito um. E agora o bagulho vai ficar doido, rapaziada. Cadê o terceiro... Ih, tá... Já é... Na real são 3x2, rapaziada. Só tem o Moreno e o Papa, mano. Deixa eu ter lá a tela da... Da Exit. Ó o Gaff. O Deus tá olhando o segundo andar, velho. Oxi. Mano, se fosse o meu time, a gente ruxava, velho. Certeza que a gente já tava em cima do telhado, rapaziada. Deixa eu deixar o likezão. O Gaff tá estudando. Esse Moreno é demole, rapaziada. De tomar um capa ali... Já era. Acabou a partida. Tem alguém dando retorno, rapaziada. Tem alguém vendo TV. Tem alguém vendo alguma parada aí, mano. Obrigadão, GG, pelo like. Tamo junto. É nóis. E a God ruxou, rapaziada. Deitaram o primeiro. Acho que o Gaff deitou um. Ó o Deus. O Deus deu ruxadão e levou os dois. Ah, não. Foi o Gaff. O Gaff ainda deitou um, rapaziada. Então... God eliminada. Acabaram... Dando bastante loot aí. A S. Vamos lá pra S, rapaziada. Bora pra S. Ó o Lucas Gauã. O Lucas Gauã já deu uma rajada ali. Tirou um incêndio e dano. O A S22 caiu. Alguém sabe quem é o A S22, rapaziada? Tu sabe? Não sei. A S maluco. É o Maxwell. Ah, é o Maxwell, rapaziada. Ó o Maxwell, vagabundo. Joel. Suárez. Eles tão recuando, mano. Viram que não vale a pena. Eles tão sem colete, mano. Caralho, velho. Só o Lucas tá com colete, mano. Ah não. O Joel também tá. Mas eles tão muito ruim de loot, rapaziada. Pelo visto, ó. O Max nem acabou de healar a vida. Sinal que tão sem loot, mano. Já a BD tá aqui. O Vral tá com capa 2. Colete 1. Papa Kill. O Full 3. Surita. Colete 3. Tá bem. E o Lu King. Full 3, mano. Essa caudilha aí é muito boa, rapaziada. Muito boa mesmo. Tu sai fullzão. E tem mais um empurrador ali. Tem um moleque tão top. A Kofi tá aqui em field. O Jabba já tá full 2. O Gui tá full 2 também. Tá capa 3. Colete 2. Nobru. Colete 3, capa 2. E o Kawan. O AFD. O AFD matou. O AFD tá diretando com o AFD. E as garotas da AFD acabaram dando de cara com o AFD, mano. Pô, são 3 esquadras aqui, então, velho. A Malucona já levou o primeiro, mano. Foi quem que morreu? Foi o Joel, né, eu acho. Foi. Foi o Soares. A S eu acho que não ligou muito, não, mano. A S só correu e continua correndo, filho. O John do Squad 8 vai morrer pro gás. Quem? Squad 8. John do Squad 8. Caiu a internet, rapaziada. Caiu a internet e o boneco dele saiu andando sozinho, certeza. Olha onde ele foi parar. Caralho. Esse time aqui, galera, foi o ganhador lá do Insta. Teve dois times selecionados pelo Insta, né. Foi a SOS e a Number One. Love XL, Pablo, Joe, STS. Olha o Ice Zada. Nossa, mano, tem muito squad aqui, velho. O Ice Zada já deu aquela rajada insana, mano. Deixou o cara com os 3 tiros ali. O time só ficou ele aqui em cima dando contenção, rapaziada. 3 ruxaram, mano. Olha o Castanão aqui embaixo. O Fixer, o Fixer e o Pro. Galera, na moral, o Fixer é um cara, mano. Que eu admiro muito, rapaziada. Ele é mobile, tá ligado? O moleque joga muito. Ele que é o CPT aí da STS. O Squad 8 da Nog tá marcando a STS todinha já. Por isso que eles tão tomando tiro de vários lados, né. Por isso que eles tão escondendo ali dentro da cabana. Olha a Nog chegando ali em cima, rapaziada. A Nog tá rajando, tá rajando. Vai pegar o cara ali. Tem um cara ali na tirolesa. Se ele não meter o pé, ele vai morrer, mano. Ih, pegou a tirolesa. Vai morrer. Vai morrer. Já era. E o Brian derrubou um. O Brian derrubou um. Tá avançando. O Kendall tá flanqueado com o Monteiro. Ih, eu achei que era Moreira. É o Monteiro, bicho. Caralho, velho. Olha o Kendall. Bru, não. O time da STS, velho. Tá todo mundo aqui camperando, rapaziada. Ih, eu acho que o Fix caiu, hein. O Fix já tá paradão, mano. O Fix já tá paradão já há muito tempo, rapaziada. Acho que ele caiu, mano. E a FD? A FD meteu o pé? A FD também tá aqui embaixo, velho. As garotas tão aqui camperando. Tão segurando, mano. O que pode atrapalhar elas é a Nog lá em cima do morro, mano. O pessoal da PM tá tretando. PM. Vamos lá no stick, rapaziada. O stick já tacou o gel. O Igor já caiu. Eles tão tomando costas. Tão tomando frente, mano. Provavelmente a S tá atirando neles costas. Calma aí que a treta tá insana aqui, mano. O pessoal da Luz Grande tá em cima. Então é a S tá na esquerda. Então é a SPM. Eles tão tudo tratando. A SPM e Luz. A SPM e Luz Grande. Acho que a Luz Grande inteira foi ali pra guarita, mano. Eles não tão querendo... Tão pra brincadeira não, rapaziada. Tão pra brincadeira não. Subiu os quatro guarita, mano. Ih, o Bruno caiu. Bruno deu mole, rapaziada. Caiu. Vai ser eliminado pelo Manel. Ó o Fury. O Fury deu mole também, rapaziada. Rushou sozinho. E aí agora... Deu a vantagem pra... Pra PM que já rushou, rapaziada. Já era. Já era. Já era. O Sheffield também já caiu. Vamos ter lá o Gu. O Gu e o X3, rapaziada. Deitou um. E já era. A PM atropelou a Luz Grande, rapaziada. Nossa, que mole, velho. Deu mole. Tipo, o primeiro caiu, rapaziada. E aí... O time desesperou, mano. Foi um por um. Já era. A PM não perdoou e eliminou. Era a S mesmo que tá aqui. A S tá aqui embaixo, só segurando. Vamos na Coffee. Vamos lá no Japa. Eles tão beira de safe aqui, rapaziada. Tão flanqueando. Vão sair da render. Os caras tão onde? Que tá tretando com eles? Trilha? A KOF tá tomando muito tiro, velho. É a Game Over, rapaziada. Que tá ali na caça em Fields. Ué, o time já deitou um. Vai finalizar. Foi o Strong que ganhou aqui. O Strong fez a primeira eliminação. Mano, a Game Over, rapaziada. É um time, mano. Que, mano... Querendo ou não, é um time muito forte, mano. Eles conseguem jogar muito junto, mano. O Jordan deitou um. Vai rushar, mano. O Jordan rushou. Ele eliminou a KOF inteira. Game Over aniquilou a KOF aí. E eles jogam com... É, tá trocando com a Nog. A Nog desceu. A Nog desceu. O Fixa voltou. O Castanon já caiu. E a galera tá rushando no Pro, mano. A Nog tá rushando no Pro. O Pro tá camperando. E já foi derrubado. Vai ser eliminado, velho. E a Nog aniquilou a STS, rapaziada. E que as garotas da FD ainda tão por ali? Tão ali. A galera da Exit tá na safe. A S também. BD tá chegando na safe aqui por cima. A BD... Ih, tem o Squad Guarita, mano. Tem o Squad Guarita. A SOS tá em... Brasília. Game Over tá em Fields aqui. Em cima do Mor... Mano, melhor safe aqui, na minha opinião, é o da galera da PM. Vamos na number one, velho. A gente não tinha que ter lá o da number one aí. Tá aí o BZN, o Shots, o Foz FPS, o IT e o Hell Weekend. Ih, dessa vez o Thunder TV não tá jogando não, velho. Temos aí já quatro times eliminados, rapaziada. Quatro times. O Dom assistiu toda aquela água lá, o Back. É, ele voltou, né, velho. Deu sorte, mano. Porque senão o time já ia ficar com menos um, é tenso, mano. A PM tá no meio da safe, rapaz. Tá muito bem, mano. A chance de fechar ali pra eles é... 70%, mano, geralmente, quando é assim. A Lava já tá ganhando... A galera da FD. Já tá ganhando a galera da Nog Correia. E vamos na FD, FD. Mano, as garotas... Mano, o negócio que tem... Que mulher tem, né, mano. Mulher é muito calma, né, velho. Agora se é homem, velho. Vê o cara lá em Beverly Hills já sai atirando. Agora os times estão se movimentando pra ir pra safe, mano. Acabou que a safe fechou bem. E a Game Over vai ficar na melhor posição, rapaziada. Vai ficar aí em cima do morro. Fechou pra PM. A PM... Eu falei que ia fechar... Falei que ia fechar pra PM. O Vraldo tá tomando tiro. Tá tomando muito tiro. Nossa, velho. Ficou muito ruim pra BD, mano. Chegar nessa safe aí. Se a S decidir marcar eles aqui, família, não vão subir por nada. E ó o Lucas... Cauã rajando, rapaziada. Miou muito o cara ali embaixo. Miou o Vraldo de coletivo. O Vraldo tá de coletivo. Tem... Acho que são dois times ali embaixo. Ô, boy. São dois times, mano. A BD tá avançando aqui pela direita, rapaziada. Tem um time ali embaixo ainda. É a Nog. É a Nog. Acabou que a Nog... Mano, ficou na pior, velho. É porque a BD não quis focar na Nog, velho. Se não, eles eliminavam a Nog. Mas pode dar... O da B4 vai topar com o quad da PM. E a PM. Tem alguém da PM aqui rajando muito. Foi o Gert. Já deitou o Lucas Cauã e finalizou, rapaziada. A S agora tem dois players só vivos, mano. Olha a game over. E... O que eles estão fazendo? Tá um em cima do outro. Tá um em cima do outro aqui, rapaziada. Campeerandim. Ninguém quer saber de nada. Só querem segurar a posição por enquanto. E vão pra trocar no final da partida, mano. A N1 tá trocando o tiro. O BZN já atacou aquele gel. Mano, tá os três. Eles pegaram o safe. Porém, estão sendo rushados. Porém, estão sendo rushados. Olha o real wiki, rapaziada. Eita! Que granada foi essa? A granada deitou dois, rapaziada. Só sobrou os shots em pé, mano. E a que tá tretando com eles? Era a BD, boys. Só que a PM roubou... Mano, a PM deu aquela ajuda. Insana. A PM ajudou demais a N1 agora, rapaziada. E olha o Igor bugando o mira, rapaziada. Miou muito o cara da árvore. Caralho, o manéu tá com quatro kills, mano. Esse manéu é brabo mesmo. Já te tá rilando aquele kit. Kit, o stick está na árvore aqui ainda. A Nog foi eliminar também, boys. Eu acho. Os caras da Gol vão tomar a costa. Game Over vai tomar a costa. De Brasil. Ó a calma, ó a calma. Se a Game Over vê eles aqui embaixo... Elas vão tomar... Estão tretando. As minhas DFD estão tretando. Olha a Lara rushando, galera. Ela já puxou MP com a arinha. Tá bom e rushou também. Essa Bia é braba de duas, hein. Essa Bia joga demais. E elas eliminaram praticamente o time inteiro da SOS já, rapaziada. Deixa eu ver quem é que vai conseguir pular aqui dentro da casa. A Bonnie puxou MP40 e rushou, rapaziada. Mano, acho que só tem aqueles caras ali dentro... A Bonnie caiu na mina. Ou na granada, não sei. A PM tá sendo massacrada pela Game Over agora. Olha a malucona rushando. Galera, tá todo mundo preso aqui. Vai acabar que vai toda... Mano, agora elas vão ter que subir. A Game Over vai, como sempre, amassar todo mundo. Ó, todo mundo vindo do gás agora, rapaziada. Olha isso. Vamos ter lá a Game Over, rapaziada. Que vai tá lá em cima agora. Ó a Game Over, rapaziada. Olha o Strong e o Lzinho roubando todas as kills, família. Todo mundo vindo do gás. O Lzinho tá rajando muito de grossa. Bugamira, bugamira. O Guarizinho vai eliminar mais um, mano. Vai, só sobrou um no gel, eu acho. E foi eliminada. Sobrou aí, rapaziada. Só a Exit tá tretando aqui também. Vai morrer pro gás o Guarizinho. O Guarizinho ainda eliminou a S. Ganhou a posição na frente da S. Agora sobrou a PM, rapaziada. A safe é da PM, porém a PM... O cara da PM caiu pro cara... Puxa, o moleque tá Game Over, mano. E a treta tá rissando, rapaziada. Ó o Lzinho rouxando, rapaziada. Já puxou a panela e tá rouxando. A Game Over eliminou a Number One. Mano, a Game Over limpou a sala, bicho. Aí já era. Acabou, família. Seis kills pro Lzinho, rapaziada. Seis kills pro Lzinho. Cinco pro Jordan. Três pro Strong. E zero pro Altinho. Mano, cinco times não fizeram ponto nenhum, rapaziada. Porque não mataram ninguém, mano. Essa bitch tá no laudo Acho que ela que é vral Bloco de cena, minha calça Guarda esse cash, né, pau Jogo diamante, mais caro na B Ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mim e do meu time Ela quer olhar, minha tatuagem E...